Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez um slidebill do Piseiro O que é que está acontecendo com a carreira do cantor, vem entender Mas antes de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo a nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Lembrando a todos que este foi um quadro que eu criei recentemente aqui no canal Trouxe um vídeo falando de Zé Vaqueiro com esse mesmo título O vídeo rendeu bastante, teve inúmeros comentários E hoje nós vamos falar de Bill do Piseiro Lembrando a todos que este vídeo não tem intuito nenhum de causar polêmica Nem muito menos menosprezar o cantor Nós só vamos falar um pouco de sua trajetória e como está a carreira dele nos dias atuais Esse quadro é mais voltado para falar dos cantores que surgiram de 2018 para cá A Pisadinha começou no início dos anos 2000 por nada mais, nada menos que Nelson Nascimento Na época ele fez um sucesso gigantesco Não só na Bahia, mas em todo o cenário nordestino Chegando a gravar um feat com Gustavo Lima Se eu não me engano, foi entre os anos de 2010 para 2011 E vale a pena ressaltar que Gustavo Lima na época já era de nível nacional Para vocês verem que esse gênero já vem de diversos anos atrás Mas em 2018 os Barões da Pisadinha reis surgiram com esse gênero Fazendo com que ele virasse nacional E sem sombra de dúvida se o movimento é o que ele é hoje Nós temos que agradecer, claro, Nelson Nascimento por ele ser o criador E aos Barões da Pisadinha E na mesma época em que os Barões da Pisadinha surgiram Começaram a surgir outros cantores E um grande exemplo é o Anderson e o Velho da Pisadinha Que eu me lembro que eles gravaram a música Solinho Agressivo Que foi um verdadeiro sucesso, velho E nessa mesma época que o Anderson e o Velho da Pisadinha surgiu O Biu do Piseiro também veio de lá para cá E reforçou o movimento Onde eu me lembro que naquele iniciozinho ali Os Barões da Pisadinha, Anderson e o Velho da Pisadinha E o Biu do Piseiro estavam super estourados E aí Biu do Piseiro trouxe algo inovador Para dentro do movimento que foi o remix Até então nós vimos o remix em algumas músicas de Arrochadeira Um gato pingado ali e outro lá algo bem pouco Mas onde existia mais era dentro do Bega Funk Porém dentro do Piseiro como eu falei anteriormente Ninguém tinha feito ainda Ou seja, Biu do Piseiro ele foi o pioneiro nessa questão Então assim, só nisso ele já marcou história dentro do movimento Sendo o primeiro cantor a estourar com música de remix Que foi a faixa sequência de Vapo Vapo Inclusive essa música alguns dias atrás aí deu um pequeno problema Ela foi até, a voz da menina foi até tirada da música E hoje ela consta com 30 milhões de visualizações Querendo ou não, a música ajudou muito Biu do Piseiro Nessa mesma época aí Ele passou a fazer parte de um dos maiores escritórios do movimento Que é a Top Eventos Para vocês que não sabem, a Top Eventos Ela agencia a carreira de diversos artistas E entre esses artistas estão João Gomes, Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon, Pisadinha de Luxo E o recém contratado com a saída de Biu do Piseiro Foi Dodô Pressão E aí Biu do Piseiro dentro da Top Eventos Sem sombra de dúvidas Ele ajudou a Top E a Top também ajudou ele bastante Por que a Top ajudou ele? Porque assim, através da Top Eventos Biu do Piseiro ele pôde participar de alguns programas de televisão Porque querendo ou não Quando você tem uma grande produtora por trás de você Isso faz uma grande diferença Isso também tem um investimento E é claro, a empresa não vai investir em um produto Que eles veem que não vai dar retorno Ou seja, um ajudou o outro Vale a pena ressaltar que a Top Eventos Ela criou um evento chamado Piseiro Com o intuito de levar shows de cantores de Piseiro Para todo o Brasil Mas só shows de artistas do seu cast Como no início era Vitor Fernandes, João Gomes, Taciso do Acordeon e Biu do Piseiro Inclusive eu fui em um evento que teve aqui em São Paulo Onde Biu do Piseiro estava cantando Não tive oportunidade de conversar com ele Então naquele evento Biu do Piseiro estava participando E com a saída de Biu do Piseiro quem passou a fazer parte foi pisadinha de luxo Enfim, recentemente como eu falei para vocês anteriormente Biu do Piseiro foi lá e saiu da produtora para seguir a sua digamos que carreira independente E algo que vem dando super certo Dando super certo por quê? Até esse exato momento ele continua fazendo show shows Claro, a agenda de show é que nem a Top Eventos Às vezes o cara cobra E é algo que é certo também porque tem que ter um retorno Porque tem que ter um investimento Hoje se naquela época ele fizesse 20, 30, 40 shows 20, 30, 40 shows aí demais Fazer 10, 15 shows no mês Hoje ele fazer 7, 8 Para ele está muito bom Porque naquela época ele iria dividir o dinheiro E hoje para ele é sozinho Vale a pena ressaltar que recentemente Biu do Piseiro também anunciou em suas redes sociais A gravação de seu novo DVD Que foi gravado em Goiânia Pode ter certeza aí que vem muitas coisas boas E querendo ou não Desde quando o Biu do Piseiro Ele entrou para a Top Eventos Desde quando ele começou a aparecer para o mercado Ele nunca mudou o seu jeito de cantar Sempre com seus remix Misturando ali Piseiro com Funk Algo que deu super certo E as pessoas gostam demais Embora hoje a carreira de Biu do Piseiro Como eu falei no vídeo que eu trouxe Sobre Zé Vaqueiro Ele não sumiu do mercado A carreira dele só deu ali mesmo Uma, digamos que ela deixou de ser novidade E isso que é super normal Quando você deixa de ser novidade As pessoas automaticamente param de De lhe pesquisar nas plataformas digitais No Youtube Mesmo assim você continua Com aquelas pessoas que você conquistou Até esse exato momento Dificilmente você vai ver Uma música de um cantor Que já estourou com 50, 60, 100, 200 milhões Em uma época Digamos que em 5 meses Estourou essas músicas Com esse tanto de visualizações Hoje em dia vai cair para quê? Para 20 milhões 5 milhões 6 milhões E assim a carreira do cara Fica naquela estabilizada ali Porém ele continua fazendo Seus shows Por quê? Porque ali você já construiu Um nome lá atrás E isso que aconteceu Com Biu do Piseiro Então assim Eu acho que ele continua Muito bem ainda no mercado Sem sombras de dúvidas Ele é um dos maiores Do movimento Quando você vai procurar Uma música de remix com funk Acredito que diversas pessoas Vai procurar suas músicas Dentro do Piseiro É ele Ele representa muito bem Já dentro da rochadeira Nós temos bonde do gato preto E assim Através de Biu do Piseiro Surgiram diversos outros cantores Que fizeram remix Diversas outras músicas Que através dele Estouraram aí E como vocês sabem Hoje o remix Já faz parte ali Está acasalado com o Piseiro Por que que MC Dani Faz sucesso dentro do Piseiro? Ela faz sucesso dentro do Piseiro Porque Biu do Piseiro Já fazia aquilo lá atrás E ao invés de Biu do Piseiro Trazer um cantor de funk Para fazer uma participação Ele só pegava ali a voz de alguma pessoa No Youtube Colocava do seu jeito Colocava sua batida ali E dava super certo Só que hoje as coisas Normalizou muito Como o Piseiro se tornou gigante As pessoas de dentro do funk Criaram mais um olho Assim Digamos que Tiveram outro olhar Para dentro do nosso movimento Já procura esses cantores Para fazer fit Então assim As coisas melhoraram bastante Sem sombra de dúvidas Biu do Piseiro Ele tem uma importância gigantesca Para isso Então é um cara Que merece muito Uma salma de palmas Pelaquilo que ele fez Pelo nosso movimento Pois é gente Esse foi o vídeo Falando sobre Biu do Piseiro Espero que vocês Tenham compreendido o vídeo Se você gostou Deixa aqui nos comentários Se vocês gostam De Biu do Piseiro Não gostam Vocês acham Que ele tem essa importância Mesmo Do mesmo jeito Que eu falei aqui O que é que vocês acham Mesmo Deixa aqui embaixo Nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau Tchau